Eu caminhei sozinho pela rua, falei com as estrelas e com a lua Sentei no banco da praça, tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você, sonho você vem provocante Me deu um beijo doce, me abraçou E bem na hora H, do ponto alto do amor, já era dia, eu guarda, me acordo Seu guarda, eu não sou vagabundo, não sou delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça, pensando nela Seu guarda, seja meu amigo, de tapa, de penda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Sonho você vem provocante Me deu um beijo doce, me abraçou E bem na hora H, do ponto alto do amor, já era dia, eu guarda, me acordou Só um resumo aí, tá? Pra vocês terem uma ideia aí do novo... Do novo trajeto aí da minha vida aí Além de ser um modelo, um artista, né? Tô iniciando aí, cantando algumas músicas Beijo, forte abraço Tchau, tchau